E aí, salve pessoal que acompanha esse canal aqui, no vídeo de hoje nós vamos reagir e vamos comentar o vídeo A influência do português brasileiro em Portugal, mas nas crianças portuguesas, então sejam bem-vindos ao meu canal Então se vocês tiverem que me recomendar algum conteúdo para eu reagir é só comentar aqui Eu sou angolano e esse canal aqui é uma forma que eu arranjei de documentar as minhas experiências aprendendo a cultura brasileira Torne-se um Clayton, Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal Se você está vindo agora, aqui no canal, está conhecido agora, comente, salve Clayton E também não esqueça de comentar o nome da tua cidade, o nome do teu estado, para eu saber até onde esse canal aqui está chegando E sinta-se à vontade para me fazer corações, não sei mais que, 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 3, 2, 1 e... Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN Hum, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Internet, vocês estão de boa? Estamos de volta aqui, mas hoje é um dia especial porque... Hoje é um dia de... Hoje é um dia de treta Oh, eu gosto de treta Estava sentindo também, né? Crianças portuguesas e o português brasileiro Esse é o tema de hoje, essa é a treta de hoje E claro, tínhamos que abordar esse assunto, né? Claro, né? Porque eu sou portuguesa Se bem que eu não sou de português, a minha cidadania já está, ó... Está tipo o presidente da república está vendo os vídeos da Marisa e pensando Hum, essa Marisa... Ah, vai dar não Vou dar uma canetada nessa Marisa Mas pra quem está por fora O Diário de Notícias, que é um jornal daqui de Portugal Um dos maiores, por sinal Publicou a seguinte matéria nessa semana Há crianças portuguesas que só falam brasileiro Oh, meu Deus O escândalo O horror Dizem grama em vez de relva Autocarro é ônibus Calma aí, tipo... Ah, e outro aviso que eu esqueci do início do vídeo É que provavelmente eu vou pausar muito Pra fazer alguns comentários E é quase já comum Nesse canal fazer isso Mas, claro, tem muitos rietes Em que eu não pauso Em que eu sorrio Em que eu só concordo com algumas coisas e tal Agora, sobre a influência do português brasileiro Claro, eles vão falar, né? Mas eu quero adiantar, né? A influência é, tipo... YouTube É o YouTube É o YouTube E o português brasileiro Provavelmente depois vai... Vai já... Se tornar global já também Não vai dar mais pra fugir disso Ou não Mano, é um show de horror Vamos pôr um contexto aqui Vai, vai No ano passado todo mundo tava em casa Todo mundo tinha que recorrer a o quê pra se entreter? A internet Isso aqui foi em 2021 2021? 2021? Caras É só você É só eu Ou vocês também Não se lembram O que que aconteceu em 2021? Porque assim Eu, na minha cabeça As minhas memórias São tão 2019 2022 Nem tenho memória de 2020 Sério Não tenho Olha, quem tem memória de 2020 Comenta aqui Você é pica Você é pica E aí Muita gente começou a consumir mais conteúdo na internet Muita gente começou a ver mais YouTube E no meio disso Tinham as crianças não supervisionadas pelos pais Eu sempre gosto de lembrar Que quando uma criança menor de idade Novinha e tal Vê o que não devia A culpa não é do criador do conteúdo A culpa é do pai Que deixa as crianças verem coisa que elas não deviam estar vendo Se bem que nesse caso elas deviam estar vendo Isso é xenofobia E claro As crianças mais novas de Portugal Não tem tanto conteúdo daqui de Portugal Porque Ah, mas Sei lá É só coisa de falar Não O criador do conteúdo não tem que se preocupar Tem Tem que se preocupar Porque assim No YouTube Tem as métricas que te mostram Quais são as pessoas que te assistem mais Qual é a idade das pessoas que te assistem mais Então se você vê que a idade que te assistem mais São crianças Então você sabe quais são os cuidados Que você deve ter ao fazer o teu conteúdo Caso for adulto Você já sabe o que fazer também Então Sei lá A culpa É 80% dos pais E 20% do criador De conteúdo E isso quando ele sabe Qual é o público dele Quando sabe que o público dele é criança O Portugal não tem muitos criadores de conteúdo Infelizmente E elas começam a recorrer A criadores de conteúdo brasileiros E os poucos criadores de conteúdo portugueses Eles estão a emigrar o conteúdo deles Para brasileiros Então como eles querem ser vistos por um grande público Então eles estão a mudar a linguagem deles para o português brasileiro Então O português brasileiro vai dominar o Portugal E não tem o que fazer A dominar o Portugal e o mundo A programa brasileiro A youtuber brasileiro A vlogzinho A trollada Coisa tal Não sei o que Blá 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 E claro que Isso dá para generalizar Tem muito youtuber envolvido por trás Tem muito youtuber que faz Conteudo para criança Muito brasileiro que faz conteúdo assistido por portugueses Mas todo mundo sabe Que no fim A gente está falando De um youtuber específico Que é a Marisa E o Felipe Net Claro Isso é tudo culpa minha É tudo culpa sua Porque você é o pior Você é o pior dos piores Porque você não só Fala com sotaque brasileiro Como você é portuguesa E eu sou portuguesa Você é tipo A raiz de todo Anticristo Você é o anticristo da língua portuguesa Marisa Você tem noção disso? Cara, você foi muito longe Não, esse caso é topo Você é tipo Nesse papo todo Você é a maior traidora da pátria Sou? Eu falei E você é a verdadeira heroína dos brasileiros Que estão nessa história toda Certeza que vai ter gente com posteceu na parede Depois dessa treta Ai meu Deus E claro, o pessoal está tratando isso com puta sensacional Eu quero acreditar No meu coração Que isso é sensacionalismo E que são um ou dois gatos pingados Que estão defendendo essa matéria Eu quero acreditar Que ainda há bom senso em Portugal Mas você tem tipo Era o caso de Laura Agora com três anos Dois na autora do primeiro confinamento Ela chegou lá muito facilmente Primeiro foi ver o panda e os caricas O ruca O grande ruca filha da p*** E coisas do gênero Mas há muito mais conteúdos brasileiros Do que portugueses Por questões óbvias Porque o Brasil é do tamanho de um continente Então Porque tem muito mais youtuber brasileiro Do que youtuber português Que faz conteúdo pra criança Ora Quando acaba o vídeo do panda Aparece logo outro desses Que é muito mais apelativo Para os miúdos A partir daí É viciante Para eles Conta ao diário de notícias O pai Jaime Pessoa Locutor numa rádio local Em Pombal O pessoal tá tratando como Exato Tá tratando como se fosse uma droga Como se fosse a pior coisa do mundo Gente Quando eu era criança Eu assistia os filmes de Disney Dublados em português do Brasil Olha Olha no filme Péssimo argumento Ok Deixa eu dar aqui um exemplo Que você também conhece A minha primeira mais nova Há uns anos atrás Quando o Lucas Neto Começou a ser popular Ela começou a assistir muitos vídeos dele E começou a consumir outros conteúdos De canais brasileiros Inclusive de joguinhos E coisas assim E ela começou a usar Algumas expressões brasileiras E tentar imitar o sotaque E tal E falando que queria ser youtuber E os meus tios Vieram pra mim Falando que achavam engraçado E que era interessante Como ela tava consumindo esse conteúdo E falando com o sotaque E que queria gravar vídeos comigo Porque eu também falava com o sotaque brasileiro Não é? E tipo Só que eles levaram aqui São tão de boa Tão normal E que hoje Ela nem fala mais Nem sei se assistir mais ou não Mas tipo Passou Spoiler Não vai passar Todo jovem vai Falar Português brasileiro Mas no caso dela Isso aqui Essa menina aqui Bonita Eu gosto muito Eu gosto muito As meninas que usam óculos Ah meu Deus Ah meu Deus Agora minha mente tá Tá se bombardeada Por outras coisas Mas pronto Concentração aqui Concentração aqui Ela Nem me parece portuguesa Porque o sotaque dela tá E outra coisa Que eu reparei Os portugueses Conseguem imitar Direitinho O sotaque brasileiro É assustador Eu já vi youtubers Portugueses Imitarem O sotaque brasileiro De uma forma Meu filho Que você vai falar Não Esse gajo Brasileiro Não tem como Tipo Ela Eu não sei se ela Agora já é natural Ela fala assim Ou quer Você vê a forma Como ela fala Nem parece portuguesa Toma Tá E mesmo Já brasileira Não tem como Assim como Qualquer outra coisa Não tem pra que Esse alarme todo Meu Deus Parece que a criança Tá viciada em crack Parece que a criança Tá chegando em casa Noiada E migrando na cozinha Pelo amor de Deus Gente E aí eles continuam Tipo Antônio Da mesma idade Começou a dar sinais de alerta Já há algum tempo De alerta Gente O menino é Cleptomaria O menino é Serial killer O menino É psicopata Não O menino É Na internet É isso Criança Absorve muito as coisas Criança é esponja Quando a criança Vê o pessoal Falando de um jeito Com uma frequência Muito grande Ela começa a imitar Mas não é exclusivo Do sotaque brasileiro Claro Se ela estiver Num lugar que tem Muito gringo Tentando falar português Ela vai começar A imitar os gringos É assim que acontece A vida é assim e tal Mas Por que diabos É tão grave Uma criança Fala bala Em vez de rebuçada E aí o pessoal Tá indignado Qual é o problema Por trás disso Meu Deus Meu Deus Parece que tem Tipo uma doença Por trás das crianças Falarem com algumas expressões Do Brasil Eu juro que eu queria entender Se isso fosse Com um youtuber Gringo Um youtuber Inglês Americano Chinês Iam achar fofo Iam achar fofo Iam achar Ah que legal Tá aprendendo inglês Em vez de frigorífico Tá falando Fridge Tão lindo Falando fridge Meu Deus do céu Regressado Tá falando Candy Uau É porque é português brasileiro Podem ter certeza É português brasileiro E isso a gente comprova Porque eu sofro Esse tipo de preconceito Esse tipo de xenofobia Aqui no canal Quando eu tô falando Com o sotaque Como eu gravo os vídeos Tem muito português Falando que eu sou uma vergonha Que é ridículo Que é isso Que é uma traidora da pátria Exatamente Cara Por que Essa Essa Nem sei o que Esse ódio É um nacionalismo Então É Idiota Mas imagina se isso fosse Tipo realmente uma doença João Miguel Vamos jantar Eu fiz o caldo verde Tu gostas Aí já era caldo verde Puta merda Me amarro num caldo verde Não aguento João Miguel O que é isso O que é isso o que Véio Por que é que você está a falar Sim João Miguel Fala assim o que Véio João Miguel Isso não é português Tem que ligar Para 112 Estou Com meu filho O meu filho está Com problema grave Passa o celular Passa o celular Passa o celular Pó Caralho Mano Minha quadrada Tava boa Por que que você Teve que imitar O Noia Do nada Meu Deus Hoje eu tô cansado Desse estereotipo Brasileiro De E aí Cara Tá ligado Perdeu Não Não Dá pra imitar Brasileiro De boa Sem ser desse jeito Aí Mas pronto A forma dele De se divertir O público deles gosta Eu vi Eu vi aqui na página Deles Que eles não tem Comentários Nessa notícia Duvido muito Que ninguém tenha comentado Nessa notícia Eles desativaram Os comentários A resposta que tá No topo aqui No diário de notícias Do Pedro Vieira Explica tudo O problema de verdade É esse artigo Ter sido planeado Escrito Revisado Revisado E por fim Publicado Se uma única pessoa Tenha pensado Hum Estamos a ser ridiculamente xenofóbicos Pense no que escreveu Nunca será um jornal de notícias Muito obrigado Muito obrigado Pedro Pedro é português É exatamente isso gente Isso é xenofobia pura Completamente E não é de hoje Que isso acontece Isso já acontece Há muito tempo Na comunidade portuguesa Eu acompanho muito isso Em notícias de jogos Quando um jogo Tem dublagem Em português do Brasil Ou legenda Em português do Brasil E não faz Em português de Portugal E tal Sempre que você vai Nos comentários É um puta De um shitstorm Um monte de português Revoltado Com comentário xenofóbico E tal Deixa eu comentar Um negócio sobre isso Eu queria saber Quantos portugueses Seriam realmente Jogar um jogo Em português de Portugal Porque eu acho Que a cultura Da dublagem Em portugal É mínima Você não tem Filme dublado Você vai no cinema Ver o filme original Os portugueses Pelo menos Na minha opinião Daquilo que eu vejo Não Não concordo com ela Nos cinemas Não sei Qual é o cinema Onde ela tem ido Mas nos cinemas Em portugal Alguns filmes Tem a dublagem De Portugal Tipo Spider-Man No aranha versa O 2 Eu vi Que no cinema Português Tinha A dublagem Sim É isso Os portugueses falam A dublagem Em português De Portugal Sim Numa dessas Numa dessas Doblagem Tem lá Tem um humorista Angolano Deu a voz A um dos personagens Tem um Um músico Também Angolano Que agora Tá residindo Em portugal Também Deu voz A um personagem Já Só O problema É que Tipo Que Lá Não é Popular Porque Também Não tem Muita Gente As empresas Não tem Muita Gente Parece Que As pessoas Também Não querem Ser Dobradores Cara Não Português De Portugal É uma seca Jura Eu vou falar Dobrador Não É Dublador E fica Assim Também Não vou Mais Dar sequência Ao meu Raciocínio E fica Assim Vamos Pro Vídeo Tem Cultura De Dublagem Então Isso É Só Porque Tem Do Brasil Do Brasil Exatamente Exatamente E claro Os brasileiros Não perdoam Você tem um monte De meme Aqui sobre isso E tudo mais Eu estabeleci Colônias E rotas De comércio Nas Américas Na África E na Ásia E o Portugal Hoje Sinceramente Eu acho Que é uma questão De tempo Até pararem De chamar De português Do Brasil E virar Brasileiro E brasileiro De Portugal Mas Tá todo mundo Exaltando O Lucas Neto Como herói Estão falando Parabéns Parabéns Lucas Neto Da banheira De Nutella Para a reeducação Cultural Portuguesa Olha Vocês que estavam Revoltados Com a história Do ouro Devolve o meu ouro Não sei o que Tá pago Ah e vocês acham Ah o Caio Tá super empolgado Tá batendo palma Para brasileiro Não Não Eu não vou defender Os brasileiros Nessa situação Porque Nos comentários Dessa notícia Tem muito brasileiro Que tá sendo Tanto Ou ainda Muito mais Xenofóbico Do que os portugueses Que escreveram a matéria Tem muito brasileiro Que tá aproveitando isso Para esculhambar português Para falar que é uma raça Disso daquilo Que são os merda Que não sei o que Blá 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 O que Não é verdade E isso também é xenofobia E você tá tão errado Quanto os caras da notícia E pra ser um pouquinho Mais imparcial Tem até alguns trechos Dessa matéria Que o pessoal Que tá espalhando hate Não divulga Onde algumas pessoas Como a Catarina Menezes Enxergam até um lado positivo Nessa difusão cultural Do Brasil Para Portugal E na influência Que os youtubers Tem na formação Das crianças Mas por favor Eu não tô passando pano Nessa matéria Porque eles claramente Deram menos ênfase Nesses trechos De propósito Mas se vocês querem Tanto falar sobre esse tema Sobre as crianças Estarem falando Com sotaque brasileiro Consumindo conteúdo brasileiro Falem com Ou escrevam Com um tom Leve Com um tom normal Sem ser essa coisa Sensacionalista De Que as crianças Estão viciadas em crack Que é o que parece É o que parece E essa foi a treta da semana Eu acho que isso devia ser Um quadro Treta da semana Vamos esperar Não Treta do momento Vamos esperar Que não tenha treta Toda semana Treta do momento E vocês O que vocês tem a dizer Sobre essa treta do momento Vocês acham Que é exagero Dos portugueses Você acha Que tem que haver Uma preservação cultural Tão grande Que as crianças Não podem consumir Um Lucas Netinho Um Felipe Netinho Algum conteúdo infantil Brasileiro Algum Netinho Ou vice-versa Você ia ficar incomodado Se o seu filho Começasse a imitar Sotaque português Porque ia assistir Um vídeo da Si Por exemplo Diz aí nos comentários O que você acha Disso tudo e tal Não sei o que E por favor Confinesse Com classe Pessoal Sem chamar o outro De arrombado Sem chamar Com finesse Sem generalizar Por favor Do mesmo jeito Que tem muito português Arrombado Tem muito brasileiro Arrombado também Do mesmo jeito Que tem muito brasileiro Gente boa Tem muita portuguesa Gente boa Muito português Gente boa também Então não generalize Um povo inteiro Só por causa De um comentário Escroto desse Do Diário de Notícias E mais uma vez Senhor português Se você está incomodado Com essa situação Sim você provavelmente Tem alguma tendência Xenofóbica aí E se o seu filho Está vendo conteúdo Desses Conteúdo que você acha Que não é adequado Para ele A culpa é sua Exatamente A culpa é toda sua E você que deixou Ele ver em primeiro lugar E não dá uma tablet Para uma criança De quatro anos de idade Eduque direito Seus filhos Isso é muito errado Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo O que você achou Mas por favor Sejam educados Com finesse Com classe Sem chegar no amiguinho Se você vai tretar Pelo menos Considere tretar em segurança Enquanto navega na internet Com o nosso patrocinador De hoje Que é a NordVPN Uau Muito bom A NordVPN é o melhor E maior serviço de VPN Do mundo Mas creio que é O serviço de VPN É Falar de uma forma Um português Que parece gíria Então todo pai Fica preocupado Quando o filho Começa a falar gíria E não está a falar Da forma como Deveria falar Mas também Por outro lado A revista Que fez a matéria Fez de uma forma Sensacionalista E é isso Que os jornais fazem Os jornais Não querem ser amigáveis Os jornais Passam as notícias De forma Sensacionalista Memo E pronto Lê quem quiser E entende Da tua forma É isso E por outro lado Também Portugueses Preocupem-se Memo Porque O português De Portugal Vai estar extinto E Só vai sobrar O português Brasileiro Como é que isso Vai acontecer O português De Portugal Em outros países Como Angola Moçambique Cabo Verde E Mas Tantos outros países Falam português O português De Portugal Vai ser como O português Formal Só assim Tipo Ah Estou em reunião Então Tinha que falar O português De Portugal Estou fechando Um contrato Tu A redigir Um documento Então Vai ser assim Desse jeito Agora Ao se comunicar De forma Informal Então Será o português Brasileiro Porque É isso Que está se ver E o português Brasileiro Está crescendo De uma forma Vertiginosa Fazendo com que Todo mundo Comece a falar O português Brasileiro Por que Isso está A acontecer Os brasileiros Estão a produzir Muito conteúdo E está chegando Muita gente A maioria Do conteúdo Em português Que se faz Na internet É brasileiro Não dá Para fugir A isso Lá Na hora De selecionar Linguagem Tem lá Português De Portugal Português Brasileiro Vai ser Em produtos Como Produtos Da Microsoft Produtos Da Ubisoft Quem joga Aí Está ligado Como é Que é Quem tiver Algum comentário Para fazer Sobre esse tema Comenta aqui Por favor Sejam educados Ou seja Os Clayton São educados Essa é a parte Que eu gosto Então Os Clayton São muito educados E se você Chegou até aqui Comenta Salve Clayton E Nos vemos E no próximo vídeo Beijos da boca Seus lindos